Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui. O tópico do vídeo de hoje é como voltar a estudar depois de muito tempo parado. Maravilha? Se você gostou desse tópico, já se inscreva, curta, comente e vamos aqui para o conteúdo. Quando você fala que você ficou muito tempo sem estudar, quer dizer que o hábito que você tinha construído ao longo de um intervalo de tempo onde você estava propriamente estudando, todo dia ou tantas vezes por dia, esse hábito agora está meio que fragilizado, ele está inexistente quase no seu comportamento. Então, a primeira coisa que você está querendo fazer, o seu primeiro objetivo para voltar mesmo a estudar depois de muito tempo é que você construa os hábitos de estudos. Maravilha? Então, esse é o seu primeiro objetivo, é construir os seus hábitos de estudos. Então, eu recomendaria que na sua primeira semana... Ah, vou começar a estudar a partir do vídeo aqui. Ah não, vou começar a estudar a partir do mês que vem. Beleza? Primeira semana, o que é que você faz? Você vai ter como objetivo principal criar esse hábito. É um hábito de sete dias. É claro, depois desses sete dias você vai continuar a sua jornada, mas o que a gente quer aqui é que por sete dias consecutivos você estude. Não importa o tempo agora. Maravilha? Então, digamos que você fez isso e agora você começou a caminhar no trajeto para voltar a estudar como você estudava anteriormente. A segunda coisa que você vai fazer, e aqui eu vou mudar de caneta, estou vendo que a luz está mudando aqui, eu desliguei a luz ali. A segunda coisa que você quer fazer é, você quer voltar a estudar e você ficou muito tempo parado. Então, aqui é, você vai construir, olha só, essa semana 1. Na semana 2, você vai construir o quê? O seu, não o meu, o seu sistema de estudos. Como assim? Você vai começar a pensar por você mesmo da seguinte forma. Como eu vou estudar as matérias que eu tenho para estudar? Quais são as matérias que eu tenho para estudar? Como eu vou estudar a matéria X? Como eu garanto que eu não esqueça uma vez que eu tenha entendido? Como eu... Está entendendo? Você vai criar um cronograma de perguntas, entendeu? Você vai colocar todas essas perguntas na lista completa, ok? E, se você é meu aluno lá do método Aprender de Primeira, lá na aula 13 do módulo 2, não, 13 do módulo 3, eu falo sobre isso. Tem várias perguntas lá, beleza? Você vai elaborar várias perguntas para que você consiga desenhar, literalmente, você vai desenhar mesmo. Ah, então, segunda-feira eu vou estudar matemática. E aí, matemática, eu vou estudar com a técnica X. Está entendendo? Então, a técnica X é o que eu vou utilizar para aprender matemática, beleza? E o que tem em matemática para me aprender? Porque matemática é muita coisa. Então, matemática, eu tenho o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, beleza? Então, isso daqui, você vai voltar a estudar, beleza? Você ficou muito tempo parado. Então, o que você faz? Você constrói um hábito de estudos. Como que você constrói? Você determina como objetivo da sua primeira semana, ok? Estudar todos os dias. E aí, você vai construindo esse hábito progressivamente. Na primeira semana, não importa a quantidade de tempo. Você só quer aparecer. Está entendendo? Você quer aparecer no momento de estudos. E é claro, tem que ser no ambiente ideal. Ah, se você, se para você, um bom estudo é quando tem a mesa lá certinha, tem os livros lá certinho, tem o material lá certinho, então você defina. Ah, eu fiquei 10 minutos estudando, mas eu me preparei para estudar, beleza? Então, isso vai construir em você o hábito. E esse hábito vai te dar uma coisa importantíssima. Vou até mudar a cor aqui. Te dá uma coisa importantíssima, que é confiança. Confiança. Então, confiança nos estudos é bastante importante, porque imagina os maiores problemas. Quais são os maiores problemas na vida de um estudante? São três. Eu chamo eles de cavaleiros da incompetência. Quais são eles? O primeiro deles é a preguiça. O segundo deles é a procrastinação. E o terceiro deles é a indisciplina. E aí eu te pergunto, você já passou por algum desses aqui? A resposta quase 100% das vezes é que sim. Como é que você vence isso? Você constrói um hábito. Você para aqui na preguiça. Você para de esperar sentir vontade de fazer as coisas. E procrastinação, você planeja o que tem que ser feito aqui embaixo. E na indisciplina, você vai ter tudo o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. E isso vai construir em você, estudante, uma confiança. Eu gosto de chamar de confiança autodidata. Que é aquela confiança de que eu não nasci para isso porque o ser humano não nasceu para nada. Exatamente. Mas eu sei, é a confiança, eu sei que se eu me esforçar, eu vou conseguir aprender. Essa é a confiança do autodidata. É o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é que tem uma aula em algum lugar aí sobre isso também. Então estudante, para essa aula aqui eu tenho para você algumas recomendações. Quais são elas? A primeira recomendação é o meu treinamento que eu recomendei para você chamado método aprender de primeira. Ah, por que eu estou recomendando esse método? Olha, esse método ele tem para você, ele literalmente desenha para você o meu processo definitivo de aprendizado. Esse processo definitivo é porque ele utiliza de uma das coisas mais poderosas na fase do aprendizado. Adivinha que coisa que é essa? É o Scrum, ok? Mais a prática deliberada. Então é o método definitivo de aprendizado porque você que está estudando para vestibular, está estudando para concurso, está estudando para na sua faculdade, eu já estou na faculdade, eu estou aqui quebrando a cabeça para tentar aprender. Isso daqui vai fornecer para você todos os recursos que você precisa para dominar qualquer treinamento que você está fazendo. Beleza? Scrum e prática deliberada, eu desenvolvi um treinamento que tem vários módulos, várias semanas e o crescimento que você vai ter que esperar é um crescimento semanal, ok? E esse crescimento semanal ele vai fazer com que você enxergue o seu desempenho. Então é uma coisa que a cada semana você consegue ir melhorando. Então essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação, vou até trocar de caneta aqui. A segunda recomendação é que você baixe o e-book, o e-book EAD. Esse e-book é gratuito, ele tem 11 estratégias avançadas de estudos. Olha, estratégias avançadas de estudos, ok? 11 estratégias, vou baixar, o que fazer? Se você vai baixar, você vai treinar essas técnicas por 11 dias. Então o intervalo de treinamento é uma técnica por dia durante 11 dias. E aí você vai acompanhar o seu desempenho. Estou melhorando ou não estou melhorando? E aí você vai me marcar lá no Instagram. Então você me marca lá no Instagram e aí eu vou, eu te dou um feedback. Eu posto no meu Instagram o que você me falou lá e tudo mais. Maravilha, estudante? Por esse vídeo é isso. Se tiver qualquer dúvida, coloque aí na descrição. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho